FIT DANCE Ela pede putaria Então vou te dar Balançou Oh gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar vai 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 Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma 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 Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba Na hora que ela quer Toma 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 o trompete vai caro DJ Isso Felipe A porquinha Esta minha quer sentar Perdida no baile tá Pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Sabe que as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde E o que que ela quer 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 O novinha quer sentar cos cria Pede putaria Então vou te dar O gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Senta, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma